Olá, menaticos! Tudo bem com vocês? Calma, não se assustem. Eu sei que é raro aparecer aqui quando é receita de culinária, mas eu tô querendo mudar isso aí, tá bom? Bom, hoje no Cozinhando com a Lili, eu vou trazer pra vocês uma receita maravilhosa, que é as nossas bolinhas de churros. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Receitinha simples e fácil pra vocês, tá bom? Eu vou deixar dois tipos de ingredientes pra vocês aí. Combina as quantidades pra você fazer mais quantidade, tá? Além de fazer a bolinha de churros, vocês podem também fazer o churro normal pra quem tem a maquininha e pra quem não tem, não passe a vontade de comer churros, faça bolinhas de churros, tá? Então, se você quer aprender a fazer esta maravilha em minutos, sem mais delonga, vem comigo, meus amores. Vamos comer bolinha de churros com doce de leite. Olha isso! E tá completamente uma delícia. Vamos pro vídeo. Tchau! Meninas, na panela vamos colocar as duas xícaras de água, tá bom? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos colocar também uma pitadinha de sal. Vamos colocar duas colheres de açúcar e vamos colocar duas colheres de margarina ou manteiga, tá bom? Duas colheres de soco. E vamos deixar essa água com esses ingredientes ferver pra que a gente venha colocar aí a farinha, tá? Então, eu vou deixar aqui ferver e já voltamos. Bom, meninas, a água começou a ferver. Eu vou abaixar meu fogo e vou colocar a farinha toda de vez, tá? Tem mais ou menos aqui duas xícaras de açúcar. Vou colocar toda de vez. E vou misturar. Bom, a gente vai mexer agora até que ela se dissolva. Por completo, esses gominhos tudo sumam. E agora é braços pra quem te quero, né? Tem que ter força no braço. Até que essa massa fique uma massa lisa e desgrude totalmente da panela, tá? Então, vamos aqui mexer a nossa massa. Tá força no braço? Agora é hora da musculação, tá? Nessa quarentena aí, vamos debalhar o braço. Você já viu que ela já começou a desgrudar. Então, a gente continua mexendo. Faz assim, pra ver se não tem nenhum gruminho de farinha. Continua mexendo. Ó, esse aqui é o ponto da nossa massa, tá? Viu como é rapidinho? Ela desgrudou toda da panela, né? Ficou essa massa linda, lisa. Já é o ponto aí da nossa massa, tá? Agora vamos desligar e deixar ela amornar pra gente fazer aí as nossas bolinhas de churro. Com a massa morna, tá? Eu passei a massa para um prato. Vamos fazer a bolinha. Gente, se você... Eu vou usar a colher. Se vocês tiverem aquela maquininha de churros, tá? Podem usar. Bom, eu vou fazer bolinhas. Vou fazer aqui essas bolinhas de churros. Não precisa untar a mão, não precisa nem nada, tá bom? Então, a gente faz nossa bolinha aqui. Se tiver a maquininha de churros, você faz no formato de churros. Se não tiver, você faz no formato do que vocês quiserem, tá bom? Aqui é... Eu não tenho a maquininha, por isso que eu tô fazendo bolinhas de churros. Então, é só enrolar. Minha massa tá morna. Eu vou enrolar aqui minhas bolinhas. E vou deixar elas esfriarem por completo. Pra eu poder fritá-las, tá bom? Então, vamos lá. Minha massa tá morna. Minhas, meu óleo já tá quente, tá? Então, eu vou colocando as bolinhas aos poucos. Vou colocar umas cinco. E vou fritando de cinco em cinco. Uai! Três, quatro, cinco. Vou fritando de cinco em cinco. E olhando, para não acontecer... O que aconteceu com esta daqui. Ficou pretinha, pretinha. Não pode. É só pra dar aquela douradinha, tá? Então, eu vou fritar aqui minhas bolinhas. E já voltamos. Tchau, tchau. Obrigado. Menina, já fritei aqui todos os meus bolinhos, tá? E agora eu vou passar no açúcar com canela, tá bom? Deixa eu tirar essa colher aqui que eu botei pra mexer no açúcar. E a canela, eu tô usando açúcar comum pra poder misturar aqui, mas se vocês tiverem açúcar aí refinado, dá certo também, tá? Então não tem segredo aqui. É só passar os bolinhos no açúcar, bonitinho assim. Hum, o cheiro fica maravilhoso. E vamos arrumar no catinho, ó. Né? Eu vou pegar mais bolinhos aqui e colocar aqui. E... E aí E aí Pra vocês que gostam de churros assim como eu, tá aqui a nossa bolinha de churros, tá? Simples e fácil de fazer a massa, eu vou deixar aqui na descrição de vídeo pra vocês a quantidade pra você fazer com mais quantidade, tá? Essa aí eu fiz pouquinha, rendeu umas 30 bolinhas, tá bom? Mas aí eu vou deixar tudo bonitinho aqui pra você fazer com mais quantidade. Pode fazer bolinha, pode fazer o churro normal. Aqui tá o meu doce de leite, eu comprei um saquinho de doce de leite, tá? Pra fazer um bolo, sobrou, eu vou comer com meus churrinhos, com a nossa. Uma bolinha de churros que fica uma delícia. Deixa eu ver. Hummm. Olha isso. Maravilhoso. Então é isso aí, meus amores, pra vocês aqui. Churros, espero que tenham gostado demais ou menos. Se gostou, dê like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo. Bye, bye. Que eu fui. Música 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 Música